Olá, meu nome é Fernando Rocha, sou secretário de serviços da Prefeitura de Vitória e nós estamos aqui na Praça Dom João Batista em São Pedro I para apresentar a vocês o Lixômetro. O Lixômetro é uma ação em conjunto da Prefeitura de Vitória com a Rede Tribuna de Comunicação e o objetivo é conscientizar a população sobre a correta destinação do seu lixo. Aqui nós medimos a quantidade de lixo, resultado da varrição das praças e das ruas no entorno do local que ele está instalado. Bom, eu acho legal porque a gente tem que ter consciência que o lugar de lixo é no lixo. E claro que a educação vem de casa, né? Meu lixo não sai para a rua, porque eu acho que é uma falta de humanidade eu jogar o lixo na rua para atrapalhar as crianças, atrapalhar a nossa limpeza, atrapalhar tudo que depende da limpeza, né? O Lixômetro tem o objetivo de mostrar para você, morador, que aquele pequeno lixo que você coloca, destina na rua, joga fora, ele pode causar transtornos para todo morador, entupindo o bueiro, causando foco de dengue, consequências como alagamentos nos períodos de chuvas, enfim, problemas que nós podemos evitar. O Lixômetro é itinerante, já passou na Costa Pereira, no centro, Santo Antônio, São Pedro, Itararé, vai a Jardim da Penha, Jucutuquara, Goiabeiras, Praia do Canto, Jardim Camburi, enfim, vai circular por toda a cidade e comparar a produção do lixo em cada região. Vamos nos conscientizar o que você é responsável por fazer da nossa cidade, uma cidade cada vez mais limpa, porque afinal, casa suja é chão sujo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma